Viajar é mais do que conhecer lugares, é também voltar no tempo e descobrir histórias. Descobrir modos de vida do passado que resistem às modernidades e dificuldades do presente. Encontrar pessoas com sonhos e projetos que nos comovem. Conhecer também como é possível reinventar-se sem perder sua própria essência. Em nossa próxima série de vídeos, vamos à região central de Portugal, que tem muito a nos mostrar. São lugares com belezas naturais, um passado glorioso e, é claro, muita história para contar. Em nosso primeiro episódio, chegamos à aldeia de Dornes, uma povoação que fica em um lugar privilegiado e que queríamos muito conhecer. Quando nós chegamos, nós tivemos um pouquinho de azar no tempo, mas isso não tirou o brilho de nossa visita. Agora que eu ia mostrar a chuva, cadê a chuva? Acabou de cair o muro aqui. Você quer que continue chovendo? Não, 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 é verdade, São Pedrinho. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente já tinha visto na previsão que ia ser chuva, mas estávamos com esperança, né? A esperança é a última que morre, né? Mas está com chuva. Chegamos em Dornes. Chegamos em Dornes. Nuzito foi pedir umas dicas ali no posto de turismo. Ah, e é um lugar tão bonito, mas com chuva não vai ficar aquele... não vai ficar aquela boa impressão. Vamos ter que voltar aqui para Dornes sem chuva. E aí? Chegamos aqui na mítica Vila de Dornes, Aldeia de Dornes, era a Vila de Dornes. Eu ia até abrir aqui para vocês verem a torre. Essa aqui é uma torre dos Templários. É uma das coisas principais que tem aqui. Mas aí eu estava me molhando aqui porque a gente chegou e começou a chover. A gente pegou chuva na estrada. E essa aldeia aqui é super bacana. Não faz muito tempo nós fomos em Vilarinho de Negrões, que era uma aldeia que nós falamos que concorreu às Sete Maravilhas, né? De aldeias. Na categoria Ribeirinha. E a gente falou que quem ganhou na verdade foi Dornes. Então essa aqui é uma aldeia maravilha. Ela fica aqui de frente para o rio Zezere, na albufeira do Castelo de Bode. Tem muita coisa interessante de história aqui. Entretanto, eu não sei como a gente vai mostrar com essa chuva toda. Mas quem é miradeiro, que é miradeiro, sabe do nosso plano B. Que é quando está chovendo a gente faz o quê, Tietchan? Qual que é o plano B? Já escolheu o seu menu? Já escolhi o meu menu e foi só a gente sentar. Parece que está dando sorte. A chuva deu uma trégua, hein? Se bobear, depois do almoço a gente consegue dar uma volta aqui. Foi a sua dança do sol. Ela fez uma dança do sol. Nós vamos pedir uns peixinhos. Porque aqui tem uns peixinhos típicos aqui do rio. E a Tietchan foi de convencional, pediu uns filetezinhos de peixe. Com arroz de tomate. Está bonito. Chegou a nossa comidinha. Aqui o meu peixinho frito. Aparentemente o nome dele é Lúcio. Aqui são migas, que é um... Eu ia falar farofim, mas está parecendo mais úmido que uma farofa, né? Um refogadozinho aqui com um pouquinho de farinha, legumes, feijão. Está bonito. Farinha de milho? Está parecendo. E arroz de tomate. Será que está bom? Vamos experimentar. Que gosto tem o Lúcio? Hum! Cheirinho de limão. Hum! Sabe que gostinho que tem? Tem gostinho de casa. A gente morava em Piracicaba. E também tem rio. Na beira do rio tinha uns lugarzinhos na Rua do Porto, que chamava, para a gente comer uns peixinhos fritos. É exatamente isso, que também é peixinho de rio. Muito bom. A gente disse que é pescado aqui mesmo. Na albufeira aqui em frente. E essa aqui são as famosas migas. Ainda não provamos, né? Não. Ah, parece um refogadinho. Eu não sei se tem outros tipos que são mais secos, mas esse aqui está bem úmidozinho. Tem uma couve, uma selva, um feijão. E acho que isso aqui é farinha de milho. E o que a gente adora, que é arroz de tomate. Arroz de tomate é um dos meus preferidos. E eu estou morrendo de vontade de comer peixe. Faz muito tempo que a gente não come peixe. Tem uma patrona, ela é médica, nossa patrona, a Vânia. Ela puxou na nossa orelha, ela falou que a gente está comendo muito, está comendo muito doce. Ela falou para a gente comer mais sashimi, mais peixinho. Só que, ó. Esse ela não vai aprovar porque é frito. Ela não vai aprovar porque é frito, mas é peixinho. Está valendo. E chegou um molhozinho aqui, Tietchan. Experimenta aqui, olha. Tem cheirinho de vinagre. Não consigo identificar que gosto que é. Um gosto mais azedinho do vinagre. Mas não sei que molho que é esse. Ficou gostoso, com peixe. E o arroz de tomate, nós adoramos. Está uma delícia. Ele está um pouquinho mais levinho, mais sequinho, né? Do que a gente já provou por aqui. E está lembrando aquele que a gente comeu. Não precisa do seu pai, lembra? Aparentemente o plano deu certo, porque... Parou a chuva. Enquanto nós fomos lá comer, parou a chuva, deu uma trégua aqui. Os pratinhos, as pessoas sempre perguntam, foi 20 euros tudo. Deu, acho que... Ixi, uma era 9,50? É, uma era 9,50 ou até era 10,50. Uma era 10,50 e a outra era 9,50. E o restaurante é O Rio. A gente tinha visto que era o único restaurante que tinha aqui, mas depois a gente viu que tinha mais um para a entrada. E tem uns... Como se fosse um snack bar, alguma outra coisinha. Acho que mais um café, mais umas coisinhas por aqui. Mas também o dorms aqui é bem pequeno, então não tem muito como se perder. Sim. 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 Tchau, tchau E agora que a chuvinha deu uma bela, a gente consegue ver quão bela é essa aldeia Nós falamos no carro aqui que Donis é a terra mítica dos Templários Porque toda essa região aqui central de Portugal tem muita influência dos Templários Eles tinham várias terras por aqui, inclusive aqui pertinho em Tomar que ainda nós vamos visitar Era a capital praticamente dos Templários Os Templários foram uma ordem militar, uma ordem de monges guerreiros digamos assim E nós não vamos adiantar muito porque a gente vai contar um pouquinho mais dessa história para vocês Quando nós fomos a Tomar, que é uma cidade muito importante dos Templários Mas aqui Donis tem também uma passagem dos Templários E tem inclusive a torre, que é uma torre pentagonal Eu não sei se é propriedade particular alguma coisa, eu sei que não dá para subir Está até dizendo aqui, proibido subir as escadas Mas tem essa torre aqui que fica bem bacana aqui na aldeia Hoje é uma torre cineira, mas antigamente era uma torre de proteção Uma torre de vigia, né? Aqui do rio Zezerim Aqui na barragem do Castelo do Bode, ou na albufeira do Castelo do Bode Dá para fazer passeios de barco Tem até um barquinho ali, quer fazer um passeio de barco? Tique Eu quero fazer o passeio de barco de três tábuas Mas esse não é de três tábuas não, tchotinho Sempre quando a gente vai para essas aldeias E a gente fala que apesar delas serem muito pequenas, elas são muito bonitas E elas também têm sempre, digamos, uma particularidade Então a gente sempre gosta de vir visitar Mesmo que sejam visitas muito rápidas Porque são lugares que não tem muito Você caminha, né? Às vezes tem duas, três ruas que rapidinho você já consegue ver tudo Mas é porque cada uma tem uma identidade própria Então, por exemplo, aqui Dornes até ganhou esse prêmio, né? Das Sete Maravilhas Como aldeia mais bonita das categorias aldeias ribeirinhas Justamente por conta desse visual aqui Ele fica assim, uma península bem de frente assim Para a represa, né? Para a albufeira E é super bonito A gente sempre comenta que quando o dia não está aberto Está um pouco fechado Sempre acaba que faz com que a gente veja o lugar um pouquinho diferente A gente sempre acha mais bonito quando está tudo aberto, né? Mas, de qualquer maneira Mesmo hoje tendo um pouquinho cinzentinho A gente está feliz porque abriu aqui o tempo, né? E já dá para realçar a beleza aqui de Dornes A gente ainda vai tentar entrar dentro aqui da igreja Que deve abrir A gente viu ali uma placa Parece que abre daqui a pouquinho Enquanto isso a gente vai descer aqui na frente Bem embaixo da igreja Tem uma capelinha bem pequenininha aqui Que já está aberta E assim como a aldeia fica numa parte de natureza muito bonita A gente vai caminhando além das casas e das partes assim da aldeia Tem aqui uns caminhos e uma vista aqui Para a albufeira super bonito Então escutei o barulho Acho que já abriu a igreja Nessa parte aqui da igreja Eu estou de máscara, mas eu estou sentindo o perfume das flores que estão aqui Eu acho que são lírios essas flores rosas Não são? Confiram para a gente Miradeiras Está bem perfumado Não está anusito Essa sala está bem perfumada Reza a lenda Na época de Dona Santa Isabel Esposa do Dom Diniz Ela tinha um dono Tinha um cavaleiro chamado Guilherme Teve um dia que saiu para caçar E quando ele estava ali no meio do mato Ele escutou uns gemidos muito, mas muito alto De uma pessoa muito desesperada E ele começou a procurar Onde que era, onde que era E não achava Aí ele dormiu com isso na cabeça No dia seguinte ele voltou a procurar Não conseguiu achar No outro dia ele foi procurar Não conseguiu achar E só ficava ouvindo gemidos de dor De dor, de dor No terceiro dia ele foi procurar a Dona Isabel E ela falou Não, já sei por que você está aqui Nem precisa dizer por que você veio aqui Foi por causa dos gemidos, não foi? Aí ele disse Sim, como que você sabe? Lá eu tive um sonho Você vai voltar lá no mato Em tal, tal, tal lugar Você vai achar uma imagem Da Nossa Senhora segurando o filho no colo Fica com essa imagem Que eu vou atrás de você Te procuro e vou falar O que a gente vai fazer com isso Depois disso a Dona Isabel voltou Voltou não, foi atrás do Guilherme, né? Ele guardou a imagem na casa dele E ela construiu a igreja Em homenagem à Nossa Senhora Não é essa a igreja atual Acho que essa daqui foi até construída Em cima daquela Da inicial A Vila de Dornes Nem sempre teve esse nome Tem duas histórias com o nome dessa vila, né? A primeira Aqui na verdade se chamava Dornas Que Dornas significa tonéis, né? De vinho O outro significado Que aqui se chamava Vila das Dores E com o tempo virou Vila de Dornes Aqui na igreja a entrada é franca Só se você quiser Tem mais uma partezinha Que é como se fosse um museu Tem algumas coisas da igreja E que depois dá pra subir No coreto em cima Onde a gente subiu Aí é R$1,50 É bom às vezes a gente sobe Porque também Mesmo que seja pequeno Ajuda Geralmente o dinheiro É pra ajudar a igreja, né? Sim E a gente gosta de ver Quando vai pros lugares Os lugares todos preservados, né? É importante É verdade E a igreja aqui é bonita A gente perguntou pro senhor Que tava ali na recepção Ele falou que é do século XIII Muito bonita Muito bonita a igreja Muito bonita Aqui Dornes fica na região central de Portugal A gente tá bem, bem aqui no centro de Portugal Fica no conselho de Ferreira do Zezere No distrito de Santarém Tem muita coisa interessante por aqui O lugar mais conhecido Digamos, mais turístico Que é mais próximo daqui Fica um pouquinho mais pro sul Que é Tomar Que a gente já falou Que tem uma história muito interessante Em relação aos Templários E a gente ainda vai lá Pra mostrar pra vocês Ainda nessa rota Ainda nessa viagem Um pouquinho mais pra frente Aguardem aí Que já já a gente chega lá E às vezes eu vou andando assim na frente E vocês acham que eu esqueço a Tietchan Mas na verdade eu não esqueço a Tietchan É que eu tô andando filmando Quando eu olho Ela parou pra tirar foto Aí ela tá lá atrás Saiba como que é né Japonês com foto Tem uma relação assim de amor Que eu vou te dizer Chega Tietchan Chega o que Nuzitito? De foto Tietchan Chega Que eu vou te dizer E aqui na albufeira A gente consegue ver O barco de três tábuas Aquele barquinho ali de madeira Só tem um único artesão Que faz esse tipo de barco Aqui em Portugal A gente tentou entrar em contato com ele Provavelmente ele tá em férias Então a gente não vai conseguir mostrar Ele fazendo essa arte A gente viu uma reportagem com o artesão Ele até brincou Falando que esse barco era Antigamente era como se fosse uma caminhonete A caminhoneta daqui Então fazia de tudo Transportava de um lado pro outro Ia pra pescar Hoje Eles usam pra passear Pra pescar Como a Kidones é uma península E então tá cercado aqui pela albufeira É bacana Porque a gente foi pra um lado aqui Há uma saída pra albufeira aqui atrás Tem até ali uns passeios de barco Pra quem quiser E a partir de ir Eu tinha visto lá Quem quiser vir Acho que a partir de 5 euros 20 minutos 5 euros por pessoa Você dá uma voltinha de barco aqui Dá pra ver também a albufeira aqui do outro lado Só que do outro lado tem um cais Com os barcos ali Pra sair E aqui é só a albufeira mesmo Tem uma saída aqui Tem ali ó É, agora que tá batendo o sol Na água Fica com uma cor diferente Tá bem, bem verde Né, Tietchan? Topázio Verde topázio É, quando a gente chegou Acho que porque não tava batendo sol Nossa Tava um pouco mais escuro Não dava pra prestar atenção Tá dando outra impressão Olha só que bonito Que bonito Esse contraste de verde Com verde Com verde Com verde E com isso nós vamos terminando este episódio Mas tem muito, muita, muita coisa aí pela frente Essa região é espetacular Então não percam os próximos episódios Porque nós vamos mostrar muita coisa bacana Que tem aqui na região Muitas histórias também, né, Tietchan? Muito, muito, muito mais Mas a partir do próximo vídeo Muitas histórias também E aí Muitas histórias também Tipe lá Muitas histórias também Muitas histórias também Tipe lá Muitas histórias tão